No mercado público do bairro dos estados, aqui em João Pessoa. O repórter Everton Correia tem os detalhes desse crime. Quando a polícia chegou por aqui, por volta das 5h30 da manhã, no mercado do bairro dos estados, o homem já estava morto. Golpes de faca foram identificados em todo o corpo. Faca peixeira, mais precisamente, de acordo com a PM. O SAMU foi chamado, identificou que realmente se tratava de morte e nada mais poderia ser feito, a não ser a investigação ser iniciada. Então, o IPC veio, os policiais civis estiveram presentes, fizeram marcação de cena de crime e estão disponíveis também para receber informações através do Disque Denúncia, o 197. O corpo, então, foi levado para o IPC, que fica no Cristo Redentor. As informações podem ser repassadas, não só pelo 197, mas também pelo 190 da Polícia Militar, caso as pessoas possam ajudar com mais informações para elucidar o crime. Everton Correia, para a TV Tambaú.